Mas Hitler sabe que tomar a Polônia iria provocar o único homem que o intimidava. Um tirano cujas crueldades se equiparavam às suas próprias. Josef Stalin Josef Stalin é um dos mais violentos líderes que o mundo conheceu. Como Adolf Hitler, Stalin é um ditador brutal que sonhava em dominar o mundo. Ambos eram fãs ostensivos das artes, que governavam seus países com ordem e eficiência implacáveis. Enquanto isso, Stalin, em segredo, faz contatos com a Inglaterra e a França, atento à agressão de Hitler contra a Polônia, um país perto de mais da Grande Mãe Rússia, para ser confrontado. Então, Adolf Hitler oferece um acordo a seu rival. Promete evitar a guerra entre as duas enormes potências e oferece dividir a Polônia entre os dois. A oferta de Stalin para ajudar os aliados a conterem Hitler foi recusada. Assim, ele aceita a única outra oferta na mesa, aquela de Hitler. Então, ele assina um pacto de não-agressão com Stalin em agosto de 1939, que era a estratégia que o liberava para acertar as contas com a França e a Grã-Bretanha. O pacto entre os dois ditadores chocou o mundo. O pacto entre os dois ditadores chocou o mundo.